E agora tem mais dicas, mas é para as famílias que têm estudantes que vão prestar a prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, no próximo domingo, nos dois próximos domingos. E eu falo família porque todo mundo tem que entrar no clima e ajudar os candidatos nesse momento de tanta expectativa, tanta ansiedade, né? E para dar uma ajuda extra, nós recebemos o professor e coordenador pedagógico, Luiz Paulo Klock. Filho, o professor Luiz já está aqui comigo. Professor, como é que é nessa reta? Poucas horas aí, né? O pessoal na expectativa, gente que aguarda tanto tempo, estuda tanto, se prepara tanto, para domingo começar essa prova aí, né? O que adianta ainda fazer agora, né? O pessoal vai lá, quer estudar, o que a família pode ajudar também? Vamos ajudar com as dicas aí. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que acompanham o Ver Mais. É um prazer estar aqui com você e dar essas dicas para as famílias, enfim, para os alunos nessa reta final, né? Uma das principais questões agora nessa reta final é tranquilizar o seu filho, o seu conhecido, o seu amigo, enfim. Porque uma das questões que leva o aluno a errar questões é esse nervosismo pré-prova. Então, peça para ele dar olhando os locais do endereço onde ele vai fazer a prova, vias de acesso. Tente procurar vias que sejam menos movimentadas, porque nos dois dias vão vir pais de tudo que é canto, famílias de tudo que é cidade, para poder estar levando o filho no local de prova. Então, é fundamental que você veja rotas, tente conhecer o local, o colégio onde ele vai fazer a prova, para que se busque o melhor caminho. E, principalmente, não vá em cima da hora. Entre uma hora antes. Ah, mas o meu filho vai ficar esperando chuva. Encontre já um abrigo, fica no carro esperando. Mas vale chegar cedo, garantir o local, porque a uma hora os portões fecham. O próprio INEP pede para que os alunos cheguem uma hora antes, meio-dia. Meio-dia é quando abrem os portões também, né? Às vezes, uma e meia começa a prova, mas uma hora o portão está fechando. Então, chega um pouquinho antes, onze e meia, meio-dia, para poder garantir esse movimento, para que você evite transtornos na hora da prova, né? É, vai que acontece, né? Qualquer acidente, né? Que o trânsito dê uma alterada ali, aí o nervosismo vai acumulando, né? E, principalmente, se você não conhece o local onde é a prova. É um colégio distante, é uma cidade diferente. Então, tente buscar no Google, tenta procurar nas redes sociais, tenta manter-se informado. E uma outra coisa que também eu gostaria de dar uma dica, Fábio. Documentação. É igual a receita de vó, ou receita do pão de queijo, que o pessoal vai pegar daqui a pouco. Nunca é demais, porque veja no edital, olha, o Inep deixa isso disponibilizado no seu site. Veja a carta de identidade com foto, documento com foto, para poder identificar. Caneta esferográfica da cor preta, transparente, isso é importante. Vai qualquer caneta? Não, azul não vai ser aceito no cartão resposta. Então, caneta preta, transparente. Lembra da busca, caneta azul, não. Não, caneta azul, corta da tua vida. Só caneta preta. Perfeito. Transparente, principalmente, porque o pessoal tenta, ah, qualquer caneta? Não, porque você evita qualquer tipo de cola ou em outro meio. Exatamente, então, preta, transparente e também a confirmação do local de prova. Mesmo que isso não esteja para você levar, mas é importante levar para você ter garantido, é a sala tal, é o colégio tal, estou certo. Se tiver algum erro, a própria coordenação do local de prova vai estar te encaminhando e você evita qualquer problema na hora. Professor, como é que está a entrada de eletrônicos? Também proibido. Não pode entrar. Não. Eu sempre falo assim, ah, levo e desligo na hora, o pessoal guarda, evite levar. Ou qualquer coisa, deixa na tua mochila já desligado com antecedência, porque qualquer material desse pode ser eliminação direta da prova. Então, eu sempre gosto de dizer assim, para evitar qualquer problema, faça o processo de antecipar. Deixa desligado, deixa com o parente que está lá fora te esperando, não está com o parente, deixa guardado fora, deixa com o fiscal já na bolsa, mostra para ele antecipadamente. Outra questão, qualquer dúvida que você não viu no edital ou de repente a gente não trazer aqui, pergunte para os fiscais que estão no local do colégio, tente se informar. O coordenador da ala, o coordenador do colégio, que é o representante do INEP, veja com ele. Se tiver alguma coisa, evite qualquer questão. E uma outra questão, tu falou de eletrônicos, alimentação. Tem pai, tem mãe que coloca o filho para comer tudo, meu filho vai ficar com fome, porque é uma prova longa, né? O Enem, a gente brinca que é uma maratona, né? Dá uma hora, dá uma e meia até as sete horas no primeiro dia, dá uma e meia às seis e meia no segundo. E aí, não, vão colocar comida. E aí, imagina, você está com muito, comeu demais e dá um problema em somacal. E aí, tem que estar correndo entre a prova. É melhor não sair muito da rotina, né? Mantenha seu hábito que você tem. Hora de sono, não vai dormir muito tarde antes da prova. E pais, por favor, olhem para os seus filhos, dê aquela palavra de apoio. Se não for nesse Enem, vai ser num outro momento. Enfim, a questão é dar força para que eles possam fazer essa prova tranquilamente, Fábio. Professor, tem alguma alteração de disciplinas desse ano, dessa divisão desse domingo no próximo, em relação ao passado? Ótimo pergunta. A alteração vai ser na redação, principalmente, tanto na questão do espelho, porque muitos alunos reclamavam da perspectiva... Ah, mas por que eu tirei essa nota? O INEP hoje está disponibilizando o espelho da nota para saber quais foram os pontos que você errou. Mas, importante, essa revisão não muda a nota final. É só para você estar identificando quais são os pontos que você tem que melhorar. E, principalmente, geralmente, a prova era no segundo dia e está no primeiro dia, junto com o Manas e a própria prova de linguagem. Fique atento que a prova de redação é fundamental para ampliar a nota do Enem. A redação é nesse ou no outro? Nesse domingo agora, dia 3 de junho. Já é nesse agora? Já nesse agora. Ótimo, temos o professor falou bastante do site do INEP, está ali o enem.inep.gov.br, todas as informações ali. Professor, ele para a semana que vem, né? Aí, tem gente que talvez tenha estudado para as disciplinas desse domingo e deixou alguma coisa para a semana que vem. O que vale para a semana que vem ainda? A semana que vem, na mesma rotina. É claro, se você tem alguma dificuldade em ciências da natureza, física, biologia, química, ciências da matemática, que é um ponto fraco de muitos alunos, a questão é você revisar, fazer algumas listas de exercícios, mas, Fábio, é o mesmo procedimento que você teve agora para a Humanas e Linguagens. Revisão. Não adianta estar enchendo de coisa agora, porque não vai estar absorvendo todas as informações. A questão, a dica mestre é manter-se focado, estudar até o ponto ali numa quinta-feira, sexta-feira e sábado já começa a ter um ritmo mais desacelerado e domingo fazer essa prova tranquila. Lembre que do que você estudou até agora é aquilo que você vai ter, não vai agora de um passo de mágica acontecer e eu vou descobrir tudo aquilo que eu não sabia até agora. De anos de estudo, né? Não vai. Tá certo. Faça alguns exercícios para garantir qualquer tipo de questão e mantenha a calma que isso é fundamental agora na prova. Professor Luiz Paulo Klock, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Volte sempre a ver mais, a gente tem muito ainda que falar, a gente sempre ajuda. É uma ajuda para a família como um todo, né? Claro, né? Não, e precisando de nós é só chamar, Fábio, eu e o curso Flame, a gente está à disposição de vocês para qualquer tipo de ação. Tá certo, seja sempre bem-vindo. Obrigado. Boa sorte para todo mundo, né? Todo mundo aí, vamos manter a calma e todo mundo vai se sair bem aí. O Ver Mais vai para um intervalo bem rapidinho, a gente já volta. Não sai daí.